O senador é a resposta dos 27, o senador está com um mandato de 8 anos. E a gente volta aqui então a conversar com os nossos especialistas e levantam que também tem os nossos repórteres, o senador está fazendo informações, mas a gente primeiro vai falar aqui da proposição partidária. Alguma surpresa, Rafael? Bom, a surpresa é que o senador pode... O senador, Tite Dois, Juliano, também é difícil. O senador é a tórainha, a união, é Representative Doir. Opréstimo, Bernardo, pessoal, tem a oportunidade do português, oportunidade do português. O senador é a senadora, Daniel Magnner. O outro 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 outroro, é ruim, mas a intensão é difícil. Obrigado.